Fala galera, beleza? Reinaldo aqui. É o seguinte, isso aqui ó, fazer um videozinho rápido pra vocês aqui. Essas peças aqui, o cliente que forneceu, eu havia passado um orçamento de peças novas, né? De qualidade. Mas isso aqui, o cliente optou por ele pegar as peças e tal. E eu vou mostrar aqui, ele pegou aí o famoso amortecedor aí, remanufaturado, recondicionado, ele que forneceu as peças e tudo. E aí o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu não recomendo esses remanufaturados, recondicionados, seja lá o que for, não recomendo, né? Mas como eu falei, o cliente foi quem forneceu as peças. Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, olha só. Esse amortecedor aqui, ó, não repara a bagunça não, tá na caixa aqui, ó, acabei de abrir. Então eu vou fazer um teste aqui, ó, esses amortecedores aqui novos eu troco direto, né? Geralmente eu uso o cofap aí, troco direto. Isso aqui é um amortecedor do Fox aqui, meu, mas olha o peso que é isso aqui. Ó, o amortecedor, cara, tem que fazer muita força mesmo pra ele baixar um pouco, não tô conseguindo baixar ele aqui na mão, não. E aí o que acontece? Isso aqui é pra mostrar o que? Quando o amortecedor é novo, né, fabricado certinho lá pela fabricante, por exemplo, a cofap, seja lá, né, tem na cata, outros aí de marcas boas também. Isso aqui é calibrado, cara, na empresa lá, um óleo especial, que só a empresa tem, é calibrado, é testado. Aí vem esses caras aí de fundo de quintal aí, ó, que ele recondicionar o amortecedor, aí faz uma porcaria dessa aqui, ó. Cara, o amortecedor ele não baixa, cara, os dois assim, os dois estão assim, ó, tá baixando um pouco aqui, ó, com muita dificuldade mesmo. Eu não consegui baixar ele aqui, não. Vou dar uma pausa, vou ali na amorça. Ó, tô com outro aqui na amorça aqui, ó. Olha só, ele baixando aqui. Mas eu posso garantir pra você que essa daqui não é a pressão de trabalho desse amortecedor. Esse carro aqui vai ficar duro, vai ficar muito duro mesmo. Não vai ter conforto nenhum, vai parecer que tá sem nada, meu, porque isso aqui, ó, tá muito pesado, muito pesado mesmo. Então fica como dica aí, né, pra vocês aí que gostam de colocar esse tipo de coisa aí, ó. É, fica como dica, o carro vai ficar duro aqui, não vai ter aquele molejo bacana, né, que passa conforto aí pros ocupantes do veículo. E, é como eu tô falando pra vocês aí, ó, eu não recomendo amortecedor remanufaturado, de jeito nenhum, entendeu? Então, mas é o cliente que pediu, o cliente quer que instale assim mesmo, então vamos lá, né. Então, eu conheço aí as coisas aí, não conheço, temos aqui os traseiros também, né, vamos ver o que dá aqui, beleza? Então, uma dica aí da Automecânica Reinaldo aí, a sua oficina de confiança em Serquira César. Valeu, abraço e até a próxima dica aí.